Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Guarda essa palavra no teu coração e medita na palavra de Deus. Deus te abençoe e tenha um lindo dia. Amém. 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 Amém.